Um asteroide gigante de 150 pés, 2016 AW65, está se dirigindo para a Terra e fez sua maior aproximação em 31 de julho. A NASA rastreou 5 desses asteroides, a saber, asteroide 2023 OS3, asteroide 2023 OQ3, asteroide 2023 UF1, asteroide 2023 OY4 e o maior deles, o 2016 AW65. Sua aproximação mais próxima será uma ameaça ao nosso planeta, tornando necessário minimizar a incerteza. O 2016 AW65 tem o tamanho de um avião e representa uma ameaça à vida humana na Terra. Bem-vindo ao mais que ciência, é hora de explorar. A rocha espacial está supostamente se movendo em direção à Terra a uma velocidade de 2.583 quilômetros por hora. Com uma distância de 6,3 milhões de quilômetros do planeta, a NASA observou que alguns asteroides terão encontros próximos com o planeta em breve, além do asteroide 2016 AW65. Todos os outros asteroides mencionados anteriormente também se aproximarão da Terra nos próximos dias. Esses cometas e asteroides estão sendo monitorados pelo painel de asteroides da NASA. Cerca de 30 mil asteroides de vários tamanhos foram catalogados, próximos à Terra, e foram rotulados como objetos próximos à Terra. Mas provavelmente a Terra não será ameaçada por nenhum deles no próximo século. Mas e se um asteroide não detectado aparecer de repente? O que podemos fazer em tais circunstâncias? É possível que isso aconteça um dia. Mas não tão cedo, como a NASA tem nos assegurado repetidamente. Mas um dia, com certeza, isso acontecerá. Uma pequena luz aparecerá no céu e, com o passar dos dias, ficará cada vez maior, aproximando-se cada vez mais, vindo direto para nós. Todas as guerras que lutamos, as revoluções históricas, as grandes descobertas, as invenções incríveis, os bilhões de pessoas que viveram e morreram, os jovens casais que se consideravam invencíveis, as mentes mais brilhantes, tudo isso se deparará com o inevitável. Ou melhor, o insaciável. Um dia, um asteroide pode vir até nós e acabar com tudo, sem nenhuma piedade. Mas não somos dinossauros, e essa pode ser a nossa maior vantagem. Todos os anos, inúmeros asteroides passam pela Terra e, felizmente, nenhum deles invadiu nosso espaço. Mas e se um deles decidir fazer isso? Vou lhe contar uma história. E essa é muito importante nesse contexto. Em 2021, agências espaciais de todo o mundo participaram de uma simulação da NASA de um cenário de impacto de asteroide. Os especialistas participantes ficaram sabendo da trajetória de um asteroide fictício e tiveram que reagir. Nesse caso, um asteroide hipotético, a 35 milhões de milhas de distância, estava se aproximando do planeta e poderia atingi-lo dentro de seis meses. A cada dia que passava do exercício, os participantes aprendiam mais sobre o tamanho do asteroide, a trajetória e a chance de impacto. Depois, tiveram que cooperar e usar seus conhecimentos tecnológicos para ver se era possível fazer algo para deter a rocha espacial. Adivinha o que aconteceu? Os especialistas não conseguiram. O grupo determinou que nenhuma das tecnologias existentes na Terra poderia impedir o impacto do asteroide hipotético, considerando o prazo de seis meses da simulação. Nessa realidade alternativa, o asteroide caiu no leste da Europa. Mas não se preocupe! Até onde sabemos, nenhum asteroide representa atualmente uma ameaça à Terra dessa forma. No entanto, estima-se que dois terços dos asteroides, com 460 pés de tamanho ou mais, grandes o suficiente para causar um estrago considerável, ainda não foram descobertos. É por isso que a NASA e outras agências estão tentando se preparar para essa situação. Hoje, exploraremos as seis principais maneiras de nos defendermos de um asteroide que se aproxima. Número 1 Nossa principal estratégia dependerá inteiramente da trajetória do asteroide. Você pode ter uma vantagem se souber exatamente quando e onde o asteroide vai atingir. Não concorda? Bem, a maneira mais óbvia é se esconder no porão. Em outras palavras, defesa civil. Isso já está sendo usado para desastres naturais, como tornados e furacões. Então, por que não para um asteroide? As pessoas podem evacuar em um curto espaço de tempo, se abrigar e se proteger. Para pequenos asteroides de um metro, essa seria a solução ideal. Provavelmente também funcionária contra asteroides um pouco maiores. Por exemplo, um asteroide de 20 metros explodiu sobre a cidade siberiana de Xelhabins em 2013, ferindo mais de 1.500 pessoas. Os danos poderiam ter sido reduzidos se as pessoas tivessem optado por se esconder em seus porões. Os moradores foram pegos de surpresa e não procuraram abrigo, portanto, o vidro voador que se estilhaçou na onda de choque do impacto foi o principal responsável por esses ferimentos. Provavelmente, todos estariam a salvo se tivesse havido um pequeno aviso. Para um impacto relativamente pequeno como esse, os recursos necessários para defender a cidade seriam muito menores em comparação com os recursos necessários para desviar o asteroide. Mas toda essa situação depende do tamanho do asteroide que está chegando. Se o asteroide for grande, o impacto seria catastrófico e talvez até representasse um risco para o mundo inteiro. Não me entenda mal. Mesmo um asteroide tão pequeno quanto o que aterrissou na Sibéria representaria uma grande ameaça se aterrissasse em uma grande cidade metropolitana. Quanto maior a cidade, mais difícil será a evacuação, arriscando a perda de muito mais casas e infraestrutura. Nesses casos, pode haver pressão para evitar que o impacto ocorra em primeiro lugar. Número 2 Como vimos nos filmes, nossa resposta à chegada de asteroides sempre será um velho general do exército dizendo, mandem as bombas nucleares. A ferramenta mais poderosa criada pela humanidade também é a mais controversa. Há muito tempo, a imaginação de especialistas e cineastas da vida real é capturada pelo uso de armas nucleares para destruir um asteroide que se aproxima, em uma última tentativa de salvar o planeta. De acordo com simulações feitas por computador, um ataque nuclear de última hora tem uma boa probabilidade de salvar o planeta. Essa é uma notícia fantástica, pois a maioria das outras técnicas possíveis exige anos, se não décadas, de planejamento. Mas, como tudo, esse método também tem seus prós e contras. Aconselha-se que esse método seja usado somente em situações desesperadoras, pois os efeitos colaterais negativos de fazê-lo, muito perto da Terra, podem ser tão terríveis quanto as repercussões de um impacto em si. As armas nucleares têm sido testadas em nosso planeta nos últimos 80 anos. Mas você sabia que existe uma lei internacional que não nos permite testá-las no espaço? Antes de nos precipitarmos, vamos nos livrar dessa lei primeiro. Número 3 Basta bauroar a rocha espacial com uma nave espacial. Isso não é uma piada. Na verdade, esse método não está apenas sendo considerado, mas também já está sendo testado. Há um mame muito técnico e científico para esse método. Ele é conhecido como a técnica do kinetic impactor. O método CAI é muito simples. Atire uma espaçonave contra o asteroide e use o impulso da espaçonave para alterar o impulso da rocha. Esse método foi testado pelo Double Asteroid Redirection Test, teste de redirecionamento de asteroide duplo, ou DART, que foi lançado em novembro de 2021. No final de setembro de 2022, o DART terá como alvo Dimorphos, uma lua de 160 metros do asteroide de Dimos, de 780 metros, com o objetivo de alterar a órbita de Dimorphos. A alteração será detectável da Terra. E foi um sucesso. Se uma série de missões CAI for enviada, cada uma delas dando ao asteroide um toque modesto, que se soma a um empurrão maior, elas ofereceriam uma alternativa não nuclear para desviar rochas de até algumas centenas de metros de diâmetro. Número 4. Deixe a gravidade fazer seu trabalho. Por que não podemos usar a descoberta de Newton a nosso favor? A lei da física afirma que pequenas massas podem ter uma força de atração gravitacional, se estiverem próximas. O método envolve a operação de uma espaçonave com uma massa muito grande, muito próxima do asteroide problemático, e o uso da massa da espaçonave para atrair o asteroide. A capacidade de controlar a posição da espaçonave permite que ela puxe o asteroide em qualquer direção, alterando sua órbita, de modo que ele não atinja a Terra. O trator de gravidade é um método de ação lenta, que pode levar décadas para concluir a tarefa, em contraste com os dispositivos nucleares ou impactores cinéticos, que realizam a alteração instantaneamente. Mas, por outro lado, ele também garante um resultado muito mais preciso, em comparação com as outras abordagens. Número 5. Os defensores planetários apresentaram mais algumas opções, mas elas precisam ser estudadas mais a fundo para ver se são viáveis. O efeito Yarkovsky é um desses métodos. Ele envolve a alteração parcial ou total do brilho do asteroide ameaçador e permite que uma força não gravitacional altere a órbita do asteroide. Nosso Sol desempenha um papel muito importante nesse processo. Quando a luz solar incide sobre um asteroide em rotação, o lado diurno se aquece. À medida que o asteroide gira, o lado noturno se resfria e libera o calor, exercendo um pequeno impulso que pode mudar a direção do asteroide ao longo do tempo. Isso seria eficaz, mas seria um projeto que consumiria muito tempo. Número 6. Você consegue imaginar um cientista disparando um laser no espaço? Exatamente como foi retratado nos antigos filmes de Bond. O conceito é semelhante, mas o motivo é diferente. A ideia é colocar uma nave espacial equipada com um laser perto do asteroide e vaporizar a superfície abaixo. Isso aliviaria o volume do asteroide funcionária como um pequeno foguete para alterar sua órbita. Mas, para conseguir isso, seria necessário um laser extremamente potente, além de uma fonte de alimentação considerável e uma série de painéis solares. Essa é a opção mais sci-fi de todas, e com certeza seria um deleite para os olhos. Bem, isso nos leva ao final da lista e abrange todos os métodos que você precisa conhecer sobre como podemos, como espécie, nos proteger de asteroides potencialmente perigosos. Os impactos de asteroides são cenários de desastres únicos, pois, com o devido aviso prévio, podem ser completamente evitados. Vários asteroides orbitam perto da Terra, e os cientistas estão constantemente catalogando-os para tentar encontrar qualquer asteroide que possa estar em uma trajetória de colisão. Se uma ameaça real se materializar, nosso curso de ação também será influenciado pela reação do país ou dos países afetados. Os cientistas continuarão a ficar de olho nos céus e a desenvolver métodos para enviar essas rochas espaciais em seu caminho, antes que aterrissem na porta da Terra. O que vocês acham? Deixem seus comentários abaixo e não se esqueçam de se inscrever no Mais Que Ciência, pois juntos vamos explorar! Tchau!